Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a finalização gringa no meu novo corte gringo Bom, se você é novo ou nova por aqui e não sabe, recentemente eu fiz um corte no meu cabelo que o nome desse corte é Taper Fade, mas ele é conhecido popularmente como corte americano e desde que eu fiz esse corte vocês estão pedindo pra mim fazer a finalização gringa que foi a finalização que eu fiz aqui no canal, mostrando como deixar o cabelo caído pras laterais pra que o cabelo fique parecido com o cabelo dos gringos Se você não assistiu esse vídeo, clica aqui no card pra você poder assistir Eu já fiz algumas finalizações no meu cabelo desde que eu cortei ele, mas não era exatamente a finalização gringa porque pro cabelo ficar totalmente caído pras laterais, a gente tem que se atentar a alguns detalhes então eu vou fazer a finalização gringa no meu novo corte gringo Bom, mas é isso, como vocês sabem, quando eu estou de toalha na cabeça é porque eu já lavei o meu cabelo então no caso agora é somente aplicar a finalização Esse aqui vai ser um vídeo rapidinho só pra gente ver qual vai ser o resultado da finalização gringa no corte gringo Como vocês podem ver, esse daqui é o corte gringo, o Taper Fade Ele é um degradê aqui no pezinho e aqui atrás Na verdade, o meu degradê já sumiu, mas o corte ainda continua aqui então dá pra ver que o cabelo está caindo pras laterais Bom, pra que o cabelo fique totalmente caído pras laterais, como eu disse, é importante se atentar a alguns fatores Quando eu lavei o meu cabelo, eu vim pencheando ele pras laterais pra que o meu cabelo já ficasse com esse caimento aqui, ó pra que ele fique pras laterais E assim como naquele vídeo, né, de mostrando como é que faz a finalização gringa eu vou fazer aqui também, que é a fitagem pras laterais Então bora lá pra finalização O creme que eu vou utilizar nesse vídeo vai ser o Divino Potão da Scala porque ele dá bastante estrutura no cacho, né, então o cacho ele fica ali durinho e a intenção dessa finalização é que o cabelo fique durinho, né, caído pras laterais Eu vou terminar de fazer fitagem em todo o meu cabelo e talvez você esteja aí já falando Maurício, mas essa finalização é igual a todas as outras que você faz mas não, tem algumas coisas que vão mudar nessa finalização Primeiramente eu tô fazendo fitagem pras laterais porque eu quero volume nas laterais Segundo que agora eu vou chacoalhar o meu cabelo mas eu não vou chacoalhar assim eu vou chacoalhar só pro lado pra poder soltar os cachos Se eu chacoalho assim, o cabelo ele vai vir aqui pro topo então eu vou ganhar volume aqui nessa parte de cima e eu não quero volume aqui nessa parte de cima eu quero volume só nas laterais então eu vou fazer somente esse movimento aqui Ó, como vocês podem ver, os cachos ficaram bem soltinhos e os cachos estão caídos pras laterais e essa é a intenção Quando o meu cabelo secar, eu quero que ele fique também caído pras laterais e vocês vão ver o resultado no final Então se você tá gostando desse vídeo, já vai deixando o like aí Pode parecer bobeira, mas isso de direcionar a fitagem ela modifica bastante no resultado final da finalização Muitos inscritos já comentaram aqui que mudou o resultado da finalização depois que aprendeu a dar volume pro lado certo então você tem que dar volume pro lado que você quer então eu quero volume aqui na lateral e eu não quero volume aqui no topo E agora eu vou esperar o meu cabelo secar e já eu volto pra poder mostrar o resultado do meu cabelo seco e venho separando os cachos aqui junto com vocês pra me mostrar como é que vai ficar o meu cabelo com a finalização americana no corte americano Então galera, voltei aqui, meu cabelo já está completamente seco e como vocês podem ver, ele veio o volume aqui pras laterais vou separando cacho por cacho ao invés de eu ficar esticando cacho por cacho eu somente vou separar porque, por exemplo, tem alguns cachos que são muito grossos e que dentro desses cachos existem outros cachos mais finos por exemplo, aqui tem dois cachos então eu vou somente separar eu não vou esticar e eu vou fazer isso no cabelo inteiro pra mim poder meio que ativar o volume e pra mim poder separar o cacho pra ficar o resultado melhor então bora lá Bom galera, agora sim ficou parecendo uma finalização gringa esse daqui é o resultado final de como ficou meu cabelo depois da finalização gringa como vocês puderam ver, pequenos detalhes modificam ali no resultado final da finalização e como vocês viram eu separei cacho por cacho depois eu vim com o secador fui esticando passando o secador ali no vapor quente pro cabelo ficar assim, né caidinho pras laterais e ó, ele ficou bem parecido com o cabelo dos gringos que fica assim, caidinho pras laterais não perdeu o brilho tá bem definidinho e tá parecendo um cogumelo como vocês podem ver olhando de baixo parecendo cogumelo e olhando pela lateral e ó, como vocês podem ver o cabelo fica esticadinho ele não fica um cacho ele fica só esticado mesmo ele fica tipo um ondulado ó bem definido mas foi assim que ficou a finalização americana no corte americano é isso deixa o like se inscreva no canal se você é novo ou novo por aqui nos vemos no próximo vídeo até mais e falou e aí e aí e aí